Anjo triste, porque chora, seu amor foi embora, vou alegrar o seu olhar. Anjo triste, minha vida é tão só, vem querida, vem. Anjo triste, minha vida é tão só, vem querida, vem. Vai viver sem ninguém, porque você não vem para os braços de alguém. Eu sei que te quero bem, quero te abraçar e te beijar. Para sempre te adorar, meu anjo. Pare então de chorar, vamos juntos sonhar. Que o amor vai nos dar, eterno brilho no olhar. Não vou fazer chorar, meu anjo. Anjo triste, minha vida é tão só, vem. Anjo triste, minha vida é tão, vem.